Confesso que pra fazer esse vídeo eu acho que eu teria que estar de terno, de gravata, porque o nível de elegância, o nível de conhecimento é muito alto. Falar de Sir Alex Ferguson e Luiz Felipe Scolari é falar de dois dos principais treinadores da história do esporte. Mas aqui a gente tá pra conversar sobre o assunto. Será que é Sir Alex Ferguson do furacão Luiz Felipe Scolari? Será que dá pra fazer algum paralelo? Qual é a intenção de Mário Celso Pietralha de estar sempre buscando um cara pra ocupar esse cargo que o ex-treinador do Manchester United Escocês fez tão bem, né? Sendo esse manager que foi exemplo pra tanta gente também que já tentou seguir o mesmo caminho e não conseguiu. Então chega mais, o assunto é legal, o assunto é interessante. Vamos até o final desse vídeo, deixa like, comentário muito importante pro nosso engajamento. Se inscreve no canal que a gente tá se aproximando de 16 mil inscritos e obviamente chega junto pra trocar essa ideia. E comenta aqui embaixo, vocês acham que é o Filipão o cara indicado a ser esse head coach, esse manager do furacão? Porque eu fui estudar um pouquinho do Alex Ferguson, né? Não sou o maior entusiasta do Manchester United. Então fui atrás de algumas informações, algumas opiniões pra trocar uma ideia sobre essa lenda. É indiscutível que é uma verdadeira lenda e eu cheguei a algumas conclusões que eu acho que são interessantes. Porque o Atlético não tá buscando um cara pra reinventar o jogo. O Alex Ferguson, inclusive, não foi esse cara no Manchester United, sabe? Não foi um Guardiola, não foi um Arnigo Saki que fez história no Milan, não foi, enfim. Esses treinadores que conseguem reinventar basicamente a maneira que se joga futebol. O Bielson, o Klopp, o Ferguson em vários momentos ele foi inclusive muito pragmático com o esquema dele e que era quase igual. Quase igual, um 4-4-2 ali, mas era um Ferguson que demorou a conquistar. Então acho que se o Petralha tá fazendo esse paralelo, ele pretende dar tempo. A grande questão é, será que o Filipão tem tempo pra conseguir desenvolver um padrão dentro do clube? Porque eu acho que o grande mérito do Ferguson foi esse, buscar padrão, buscar uma sequência, buscar estabilidade. E eu acho que o Petralha ficou tão encantado porque viu o resultado de maneira longeva. São quase 20 anos que o Ferguson fica conquistando no Manchester United, sabe? Não é só treinando, ele fica conquistando no Manchester United. Então acho que isso acaba brilhando o olho do Petralha e sempre com um padrão muito bem definido. Sempre com uma comunicação muito bem definida. O próprio Cristiano Ronaldo, que talvez seja o principal jogador que trabalhou com o Ferguson nesse cenário, ele fala que o grande mérito do treinador era essa comunicação, saber tirar o máximo dos atletas a partir da provocação ali, do jogo de palavras, sabe? Tem uma história que eu não sabia, acabei descobrindo, que eu achei muito legal, do Evra, sabe? O Patricio Evra, lateral francês, que trabalhou muito tempo com o Ferguson. Ele falando que no jogo contra o Barcelona, o Ferguson simplesmente chegou ali e falou Evra, se a gente não ganha com o pessoal, por que você vai estar marcando o Messi? Então é um cara que sabia cobrar, é um cara que sabia cobrar aos personagens certos, que dão uma resposta, né? Cada jogador acaba dando uma resposta ali dentro desse cenário de cobrança. Então ele tinha o grande mérito da gestão de pessoas. Óbvio que era um cara que entendia absurdamente do jogo, óbvio que era um cara que entendia absurdamente de tática, mas foi um cara que errou bastante também, por exemplo, indicando jogadores. É um cara que tem esse histórico, mas era um cara que não fazia o time desistir em nenhum momento, o tanto que existe o famoso frag time, né? Que era a reta final das partidas já no segundo tempo, onde o Manchester United conseguia gols extremamente improváveis, sabe? Conseguia resultados extremamente improváveis por sempre estarem motivados, sempre estarem buscando a vitória, sempre estarem provocados a buscar o resultado por um treinador. E em alguns momentos nem era um United com um grande time ou com um melhor time, sabe? Mas era um United que buscava sempre um resultado que fosse capaz de manter o time na briga pelos principais campeonatos. E foi isso que o Ferguson conseguiu, tanto em nível inglês, onde o Manchester United, no período, o Ferguson consegue se tornar o maior campeão da Premier League, por exemplo, tanto na questão dos títulos internacionais, sabe? Falando dessa questão do frag time, quem não lembra da final de 99 da Liga dos Campeões, onde o Manchester United vira uma situação ali nos acréscimos, sabe? Contra um Bayern de Munique poderosíssimo. Então mostra esse nunca desistir, que era muito importante. Essa ligação que os jogadores tinham, sabe? Então eu vejo muito mais um Ferguson que mexeu com os jogadores, mexeu mais com os seres humanos. E é algo que, inclusive, um dos treinadores que eu mais admiro, que é o Abel Ferreira, ele fala, futebol é um jogo de humanos, futebol é um jogo de seres humanos. Então, se você tiver essa capacidade de mexer no brilho desses humanos, desses homens, naturalmente você vai ter grandes jogadores. Eu acho que o Ferguson talvez seja o grande expoente disso. Lembrando, nunca precisou apresentar tanto como o Guardiola, sabe? É até engraçado isso, porque muita gente fala, ah, o Guardiola é melhor que o Ferguson, o Ferguson é melhor que o Guardiola. Mas é importante a gente pensar também quanto o Ferguson precisava e quanto o Guardiola precisava, né? Acho que o Ferguson sempre teve esse lado de fazer muito com menos, não precisava de grandes expoentes. Era um cara que trabalhava muito bem com jovens também. Trouxe o Cleberson, levou o Cleberson para o Manchester United, levou um tal de Cristiano Ronaldo, revelou um tal de Rooney. Sei que começou no Everton, mas viviu seus principais momentos no United, sabe? Então, é um treinador que, se treinasse o Atlético, se o Alex Ferguson em algum momento desembarcasse no CT do Caju, eu acho que ele teria bastante trabalho, eu acho que ele precisaria de muito tempo, mas eu acho que ele entregaria o que o Petralha busca. Aí fica a pergunta, será que o Filipão consegue entregar o que o Petralha busca? Será que consegue fazer um paralelo com o Alex Ferguson? Cara, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu acho que o Filipão consegue, né? Eu acho que o Filipão consegue, assim como o Autori também consegue. Ou conseguiria. Porque eu acho que são dois profissionais que têm esse lado humano muito forte. Se duvidar, o Autori é até mais genial, falando em questão de tática e tudo mais, do que o próprio Filipão. Mas eu acho que o Filipão, ele consegue ter um poder de convencimento tão grande, ter um poder de mobilização tão grande, sabe? É muito difícil você pensar que um jogador vai estar no grupo do Filipão, e esse jogador não vai estar como o Luxemburgo falava, com a pica apontada pro céu. Tá ligado? Porque assim, você ouvindo o Luiz Felipe Scolari falar, e com o currículo que ele tem, com o histórico que ele tem, cara, assim, você fica muito convencido. E esse poder de convencimento, essa gestão de pessoas, acaba sendo um fator muito importante dentro do jogo, né? Eu acho que o Atlético, inclusive, já sofreu por não ter treinadores com esse poder de convencimento, e tinham boas ideias. Acho que, por exemplo, é o caso do Dorival Júnior, que tinham boas ideias, mas não conseguiu trazer o grupo pra ele, sabe? Então, acho que o primeiro passo que vai acontecer nesse Atlético do Filipão é criar uma mobilização pro grupo se une, tá ligado? Pro grupo ficar a verdadeira família escolar. Em 2002 é mais ou menos isso, cara. O Brasil chega longe de ser um favorito pra Copa, mas chega um grupo extremamente fechado, chega um grupo extremamente unido, sabe? Não precisava ser unido fora de campo, velho. Não precisava ser unido fora de campo. Inclusive, tem algumas histórias envolvendo o rival do Ronaldo, falando que um não vai passar a bola pro outro, mas, cara, chegava ali dentro e você via uma sinergia muito grande. E eu acho que essa sinergia, ela é passada de geração em geração. Foi assim, por exemplo, no Manchester United, quando você tem o Gary Neville, que se aposenta, aí surge outro. Quando você tem o Scoles, que se aposenta, tem o Giggs, que se aposenta, tem jogadores importantes como York, Soxraer, jogadores que fizeram história em outros momentos, a saída do Beck, Hansab também, é um momento ali muito simbólico pra esse Manchester United. E você tem que fazer essa roda girar a todo momento, mas a questão é, a roda, ela vai girar, vai ser necessário em um processo de reformulação, mas os padrões, a ideia, a cultura de clube, ela tá tão enraizada no United, no caso, e pode estar tão enraizada no Atlético, que a mudança segue, mas o perfil segue o mesmo. A parada é, a gente não pode ter um cara responsável por isso e virar dependente desse cara, sabe? Eu acho que o Atlético, ele precisa ter um personagem pra instaurar essa cultura, pra instaurar essa mentalidade, sabe? E a partir daí, você ir disseminando pra outros profissionais também terem total entendimento, total noção, pra quando você perder um profissional específico, você ter um segmento, ah, supondo que o Filipão faça o melhor trabalho do mundo no Atlético, sabe? E ele vai entregar, sei lá, até 2027, supondo, melhor trabalho do mundo, o Atlético vai lá, conquista a Libertadores, o caralho. Mas o Atlético tem que estar preparado pra depois de 2027, seguir com essa estrutura de clube. E eu acho que é mais ou menos algo que acontece com o próprio Petralha. O Petralha é um vanguardista, o Petralha, pra mim, é o maior dirigente da história do futebol brasileiro. Mas será que o Atlético tá preparado pra sobreviver sem Mário Celso Petralha? Eu acho que esse é o grande ponto, assim. Será que o Atlético tá preparado pra ter uma sequência de clube? Acho que é uma preocupação de todo torcedor, né? O Master United não estava preparado pra ausência de Alex Ferguson. Alex Ferguson sugeriu até alguns substitutos, substitutos, como era o caso do David Moyes, mas não teve sequência, mano. Então, assim, é um trabalho pra agora que o Flipão chega pra fazer com esse Red Cult, mas é um trabalho pro futuro também, sabe? Pra você deixar um legado. O legado, ela é uma palavra muito importante, né? Legado. Pra essa cultura, ela ser disseminada e não ser algo que as pessoas vivam. Pra que as pessoas entendam. Pra que as pessoas tenham como base aquilo ali como referência, sabe? Então, o Flipão é uma referência por tudo o que viveu e ele tá com uma missão muito interessante, mano. Eu acho que se eu fosse o Flipão, se eu fosse o Alto Wood, se eu fosse esses treinadores, eu estaria muito motivado pra, basicamente, trazer tudo o que eu já vivi na vida, toda a minha carreira, fazer um mexidão ali, cara, e trazer as melhores coisas, sabe? Então, assim, o cargo que o Petralha, ele oferece, é basicamente, vou levar tudo o que você já viveu em consideração e eu quero que você pegue isso tudo, tire as melhores coisas e traga pro meu clube. Então, assim, é algo muito foda, a experiência vai ser muito importante, esse trabalho com jovens vai ser muito importante, esse trato com jogadores, essa motivação dos jogadores vai ser muito importante, às vezes vai precisar ser duro também, sabe? Mas, assim, eu acho que é na década de 90, quem ainda tá treinando, quem ainda tá trabalhando, vejo como o Filipão e o Alto Wood, os principais nomes, assumiram essa vaga. Agora, se vai dar certo ou não, é outra história, assim, mas, que tem um perfil, tem, sabe? Que tem um perfil, tem. E acho legal que o Petralha tá querendo isso, mostra que quer ver o sucesso do Atlético até mais quando ele não estiver no clube ou até mais quando ele não estiver vivo, sabe? O Petralha já tá chegando numa fase mais idoso, assim, então, esse cuidado com o futuro do clube é importante, é maneiro, assim, de tá vendo por parte dele. Valeu? Tamo junto a nós, forte abraço! E aí